Agora a gente vai para um delicioso pudim de queijadinha. Eu vou falar pra você que eu tô de olho nele, porque ele tem uma piscininha. É, o chefe tá chique hoje, minha gente. Chique, chique, chique. Vamos mostrar pra você? Vamos, né? Vou tirar do forno aqui. Olha, Leonardo, tem uma torta saindo do forno. Aqui, ó, tem uma torta, gente. Aqui é real, tá? Olha aqui a nossa torta que a gente fez no primeiro bloco. Vou guardar aqui pra gente poder comer depois. Mar, me dá! O que é isso? É que a gente deixa passar nada. Mar, me dá! Eu falei assim, quer saber, eu vou ligar. É tão poderoso? Eu vou ligar. Aí a Abia falou assim, é, mas não demorou 25 minutos. Por que que não demorou 25 minutos? Demorou mais que 25 minutos. Demorou mais que 25 minutos. Porque eu não pré-aqueci o forno, viu? Não pré-aquece o forno, demora mesmo. Se você pré-aquece, ó, 25 minutos rapidinho. Olha o chefe fazendo tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. É o time, é o time, é o time. Não é o meu nome exato. É uma torta cheirosa saindo. Todo mundo vai comer aqui hoje. Nó, nó. Cafézinho, ó, nó. Aí ia ficar melhor ainda. Ai, ai, ai. Vamos para os ingredientes do nosso pudim. Treze... Trezentos e noventa e cinco gramas. Isso. Ou uma lata de leite condensado. Eu tô facilitando a vida da pessoa, não tô? Demais, né? Demais, chefe. Demais. Quatro ovos. Duzentos ml ou um vidrinho. Viu? É, mas não vai facilitar a sua vida cada vez mais. De leite de coco. Gostei, chefe. É um vidrinho. Um vidrinho. Acabou. É isso. 75 gramas, um quarto de xícara e duas colheres de sopa. Aí já deu uma incrementada. Aí já deu uma incrementada. Mas tudo bem, eu facilitei em dois, vai. Ajudei em dois. De açúcar refinado. E 75 gramas, um quarto de xícara e duas colheres de sopa. Será que se fosse um terço de xícara, não daria isso aí, chefe? Eu, sabe que eu calculei bastante xícaras é um problema. É que xícara depende da xícara de cada um. Essa medição de xícara, isso vem do americano, né? De copo. Cups, né? Cup, um cup, two cups, three cups. Enfim. E vem dessa... Porque é diferente, né? O sistema de metragem nos Estados Unidos é diferente do nosso. Eles não medam por MLs, é por galão. Então é diferente. Então a gente adotou, acabou adotando esse sistema, claro, lá muitos e muitos anos atrás, né? Claro. Só que aí é tão mais fácil por grama, por ML, é tão mais prático. Mas a gente vai fazendo. A gente vai fazendo. Errado não vai dar, pode ficar tranquilo. Então é esse aí de queijo parmesão. Ingredientes da calda. 200 gramas de goiaba da cascã. Ah, encaixa, hein? Encaixa. É coisa fina assim, ó. Ninguém mais acha. Aê! E 120 ml, meia xícara de água. Isso. Pronto. Fácil, né? Fácil. Vou começar pela calda. A calda é muito, muito, muito fácil, tá, gente? Vou começar pelo fácil. Vou começar pelo fácil, exatamente. Água na panela e a goiabada. Piquei a goiabada em cubos grandes, pode ser grande, não tem problema. Aqui, ó, facinho assim. E aí você vai deixar isso aqui cozinhando em fogo baixo, mexendo sempre, tá? Isso é importante também. Até que toda a goiabada derreta. Tá. Tá? Por que água? Porque eu quero que ela fique cremosa, eu quero que ela fique fluida. Se você cozinhar muito, cozinhar muito, cozinhar muito, ela vai voltar ao estágio dela de dura. Vai virar uma goiabada cascão novamente. Novamente. Porque a goiabada cascão, o que que é? É o cozimento, né? Nos tachos de doce, vai evaporando a água e vai ficando só o açúcar da goiaba. Essa aqui é a goiabada cascão. E aqui é a mesma coisa. Então a gente tá diluindo um pouco da goiabada na água. Simples assim, tá? Pra ficar caldinha. Pra ficar caldinha, exatamente. Porque eu acho que nesse pudim combina mais a caldinha. Mais molinha, né? Mais legal. Então fique atento com isso, vai mexendo. Quando você ver que já derreteu tudo ali, desliga o fogo e já que sua caldinha tá pronta. Não vai passar do ponto não, tá bom? E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui o que eu falei, ó? Tá fluida, é diferente, né? Dela em pedaços. Então ela está desse jeitinho aqui, ó. Certo? Certo. Isso aqui você pode usar várias outras coisas. Um recheio de bolo, o que você achar melhor também. Uma maneira diferente de você fazer uma calda. Bom, vamos agora pro pudim. Pudim, como sempre, é muito fácil. Pudim não tem segredo. Pudim é tranquilo, é tranquilão de fazer. Eu não gosto de bater pudim em liquidificador, porque eu acho que fica com uns furinhos dentro. Eu acho que o liquidificador... Acho que o pudim não cabe muito furinho dentro. Eu prefiro que ele fique liso. Você gosta de sem furinho? Eu gosto de sem furinho. Eu acho melhor. Porque eu acho assim, menos furo, mais pudim, né? Mais furo, menos pudim. Nossa, o Leonardo tá acabando com a minha... A minha roupazinha de pudim. Mas não é. Ó. Porque eu acho tão bonito o pudim. O pudim de lê, de ter aqueles negocinhos lá, os furinhos. Ele não é errado. Mas assim, tecnicamente falando, o correto é ele liso. O correto é assim? O correto é ele liso. Tecnicamente falando. Por quê? Como é que você faz pra deixar ele liso? Não bate no liquidificador. Bate na mão. O que vai trazer o ar é o liquidificador. Entendeu? O que vai agregar o ar é o liquidificador. Ou não. Bate no liquidificador e deixa descansando, então. Porque senão ele vai agregar na sua receita, tá? Não é certo, não tem certo ou errado nessa questão. Eu crente que tava bafando no furinho. Não, não tá errado. Não é certo. Mas tecnicamente falando, o correto é aquele pudim liso. Por dentro, né? Certo? Desculpa, gente. Se eu acabei aí com o sonho de alguém, peço desculpas. Peço perdão, ó Brasil. Tá todo mundo decepcionado comigo. Mas tudo bem. Não é errado fazer o pudim com furo, tá bom? Eu não quero entrar nessa polêmica jamais. Faça como você achar melhor. Deu tão tristeza. Não, fica triste, não. Não é o meu melhor ar. Fica Titi, não. Fica Titi, não. Fala nisso, manda um abraço pro Titi. Grande Titi. Ah, é? Um abraço pro Titi. Fica Titi, não, Titi. Não fica Titi, não. Esse ano vai levar o essa aí. Você para de ficar fazendo bullying aí, viu? Desculpa aí, Titi. Grande Titi. Ó, leite condensado, você mesmo podia, é muito fácil. Eu coloquei ovos aqui, leite condensado. Primeiro eu bato o ovo, Abbi, pra não ficar aquela clara, os pedaços de clara na preparação, né? Tá. Então eu misturo bem aqui, agrego os ovos e o leite condensado. Leite de coco ou um vidrinho. É delícia esse pudiminho. Nossa, é bom demais. Tá dando até água na boca. É muito bom. Porque, e outra, o parmesão, ele tem umami, né? É aquele salzinho gostoso, aquela coisa que dá vontade de você comer cada vez mais. O ideal é fazer com o parmesão, porque o parmesão também não derrete tanto. Então dá pra você sentir os pedacinhos de parmesão na preparação. Mussarela não dá certo. Agora, se você for substituir um parmesão, aí eu falaria pra você colocar um queijo um pouco mais duro, um meia cura, um queijo minas curado. Até um queijo minas fresco fica melhor do que uma mussarela, por exemplo. Legal. Porque o queijo minas fresco também não derrete. Não derrete. Então dá pra você sentir os pedacinhos, tá? E queijo e goiabada é uma bela combinação, né? É uma ótima combinação. Ó, açúcar. Toda vez que você fala do umami, eu lembro que parece... Nham, nham, nham. É, porque é o umami, né? É o quinto sabor. Porque na língua a gente sente o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Doce, salgado, amargo e azedo, isso. Não errei. Não errei. Porque outro dia eu falei assim, o quinto estado da água. Não, na verdade. O chuchu é o quarto estado da água, porque não tem o quarto. Enfim. E aí você sente o umami. O umami, gente, você encontra muito no parmesão, você encontra. Você encontra muito naquele molho à base de soja, né? Então você sente o umami, que é o quinto sabor que a gente fala. Que é um... Que é um... Exatamente. É, né? Glutamato de monossódio. É viciante também. O quinto sabor é bem viciante. Mas você encontra em cogumelos frescos, por exemplo. E alguns outros elementos também. Misturei tudo. Coloco o parmesão agora. Como eu falei, é super fácil essa preparação. O pudim é uma delícia e fácil de fazer. Eu gostei. Pronto, Ab. E é isso? É isso aqui, tá? Nossa. Ó, vou deixar aqui o meu batedor. Pronto. E aí uma forminha, né? Como sempre. Você pode untar essa forma ou com uma gordurinha, ou com o spray, tá? Com o desmoldante que eu tenho aqui. De novo, não é um mercha, tá, gente? É porque facilita a minha vida e a vida de vocês também. Ó. E é só um pouquinho. Só um pouquinho. Só pra não grudar. E aí você vem com o seu pudim. E coloca na sua forma. E aí você vai assar esse pudim. Tá? Pronto. E aí você vai assar esse pudim igual você vai assar um pudim de leite. Mesma coisa. Banho-maria. Naquele esqueminha, né? Eu pego um... Você esquenta a aguinha. Esquenta a aguinha primeiro. Lembra? Porque senão você vai levar duas horas pra cozinhar esse pudim. Olha só. O tempo que você vai cortar. Então você vai fechar com papel alumínio. Pode fechar só o pudim, se você quiser também. Não tem problema, tá? Pra facilitar ainda mais ainda. Fecha bem o pudim aqui. Pronto. Aí você vai levar a sua assadeira no forno. Desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Assim. Tá? E aí você vai vir com a sua jarra de água quente. Quente, fervendo. E aí você vai colocar aqui. Cuidado pra não deixar... Porque já aconteceu isso? Muito pra cá. Porque a água cai. Vai cair tudo. Então empurra o máximo que você conseguir pra lá e coloca. Mais ou menos na metade da assadeira do pudim. É o suficiente. E aí você coloca pra cozinhar. 180 graus. De preferência na grade do meio pra baixo. Não na grade alta. 180 graus. Mais ou menos uma hora. Uma hora. Porque pudim demora mesmo. É. Demora. Pudim não tem jeito, tá? Se você vê que ele fica... Quando dá uns 40 minutos, é igual eu faço. Olha. Abre. Vê como é que tá. Se ele tiver molenguinha... Não vai. Não mola igual a minha barriga. Não. 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 Eu já olhei pra ele. Não. 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 Não fala. Tudo bem. Não. Se tiver molenguinha igual a massa de pão. É. Crua. Crua. Mas você vê que ele tá firminho, tá molenguinha? Pode desligar que ele já tá pronto. Tá. E deixa ele cozinhando ali naquela água quente. Não tira direto da água não. Você vê que ele tá muito mole, tá um pouco líquido ainda? Deixa um pouco mais, tá bom? Tá. Então nos 40 minutos você dá uma olhada, vê se tá firminho, se tiver firminho você pode tirar já. Fácil? Fácil. Bora desenformar? Bora. Ó, fiz um aqui, bonitão pra nós. Rapaz, eu tenho medo de desenformar isso aqui na hora. Cudinho. Vamos ver, vamos ver. Pode provar? Uma hora não vai sair. Ih, 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 ih. Por que você não passa a faquinha do ladinho? Aí todo mundo torcendo lá, vamos ver, vamos ver. Olha aí. Aê! Show! Coisa boa! Ó, ó, ó. Arrasou! Ó, peraí, peraí. Piscininha, piscininha. 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 Ó. Pronto. Que, 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 hein? Olha aqui, ó. Piscininha. Tá aí. Depois que fez o pudim, a gente espera ele esfriar um pouco e vai pra geladeira, né? Vai pra geladeira, exatamente. Pra depois desenformar. Pra depois desenformar. Isso é importante, Boado. Porque se você desenformar quente, ele pode quebrar. Porque o ideal é não, não desligar o forno com ele totalmente cozido. Pra que ele fique bem macio por dentro. Tem que tá aquele aspecto meio molinho mesmo que eu falei, meio, sabe? Meio gelatino, meio de maria mole. Meio de maria mole. Isso. E aí sim, você deixa na, deixa ali no fogão, na, no seu, na sua geladeira e espera esfriar. Se você usar um desmoldante, ou se você usar, por exemplo, uma manteiga, você vai precisar esquentar um pouquinho só a base, mas muito rápido. Pode ser com um paninho com água quente, pra aquela gordura derreter e você conseguir desenformar da maneira correta, certo? Certo. Eu vou cortar esse, mas eu quero cortar esse aqui também, posso? Pode. Ó, deixa eu cortar, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, pra quê? Porque esse aí vai ter vulcão? É, vou ver se vai ter. Pudim vulcão. Deixa eu pegar uma faquinha aqui, ó. Vou pegar uma faquinha. Nossa, eu vou te falar, eu tô com uma água na boca de comer esse pudim. É bom, né? Aqui, vamos ver se vai, vamos ver, né? Às vezes não faz piscininha. Hum, tá macio, hein? Às vezes não faz por ser piscininha. Às vezes não faz piscininha, né? Às vezes não dá pra dar um migrulho. Eu tô aqui numa empolgação, às vezes. Vamos ver, vamos ver. Tá pegando, tá pegando? Vai que o arco. Aqui, ó. Vai. Peraí, peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, muita palma nessa hora. Vou segurar, vou segurar, vou segurar. Ó, ó. Muita palma nessa hora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, olha isso! Pode isso? Pode, né? Vou até pôr aqui pra depois a gente comer. Arrasou! Eu vou cortar esse aqui pra gente, ó. Arrasou, hein? E também vai ter piscininha aqui, viu, Biane? Uhul! Vamos ver aqui. Piscininha, amor, ó. Ó! Como não, como não! Que coisa! A galera tá aqui, ó. Nossa! A galera tá... E as galera viram. Lisinho, ó, tá vendo? Ó, bem lisinho, né? Sem bolinha, sem buraquinho, tá? A Andressa quer que põe a caldinha também. Vou pôr, Andressa! A Andressa quer que põe a caldinha. Eu tô indo aí. Calma, Andressa. Guardar um pedacinho de você, viu? É, Andressa, hoje você tem que comer, viu? Ah, pode sim. Mas vamos contar um segredo pra vocês. A Andressa vai casar. Vai casar. Que legal, né? Obrigada. Sexta-feira. Sexta-feira. A gente tá mais empolgado do que ela. Não tô... Não, a gente tá mais empolgado do que ela, né? E casamento é uma festa tão boa, né? Você vai atrás de roupa e se veste. Fica bonito. Pensa no presente e tal. Acho tão legal o casamento. Acho tão bonito. Ai! Vamos lá. É nóis? Na sorte. Vamos lá. Vai funcionar, vai funcionar. Já funcionou. Vamos ver se vai ficar bom. Se ficou bom mesmo. Tô com muita vontade de comer esse aqui. É. Nossa, que delícia. Tenho o que falar. Muito bom. Nossa, que delícia. Fica o sabor do queijinho. Tô comendo um pedaço de queijinho, Leonardo. Hum, parmesão. Nossa. Para tudo. Ai, ai. Bom demais. Cremoso. Hum, olha. Nossa. Vou te falar. Bom, não é? Você tá de parabéns. Adorei também. Tchau. 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 Tchau.